Olha, ontem teve carnaval. Dessa vez, ontem, o destino foi a cidade de São Lourenço. Quem comandou uma festa lá, teve uma bateria de escola de samba, várias baterias de escola de samba. Olha, um trem estava bonito, cheio de gente na rua. Olha o forfé. E eu caí na folia. Entrei no meio do povo. Vocês estão pensando o quê? Fui lá para tirar foto, fui lá para poder divertir. E hoje estou firme e forte aqui com vocês. Estou mais firme do que chifre de lesma. Vamos ver como é que foi o carnaval em São Lourenço. É o carnaval aqui na cidade de São Lourenço, o Circuito das Águas do Sul de Minas. Muita gente. O pessoal está começando a chegar, começando a animar. Vamos bater um papo com todo mundo. Carnaval 2017. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Que fantasia é essa? Negra maluca? Maluquinha. Negra maluca. Curtiu, você é de onde? Sou do Rio de Janeiro. Vem curtir o carnaval aqui em São Lourenço. Vem curtir, está maravilhoso. A prefeita está de parabéns. É? Amei. Você está de índio próximo dos banheiros femininos. Por quê? Estou esperando me elaborar, ó, pô. Ah, você não está de... Eu acho que você está de porteiro do banheiro feminino. Não, 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 não. Que isso? O senhor veio de pirata. Pirata. Vai ficar mais bonito, né? Ah, vem curtir o carnaval, todo mundo junto. Todo mundo junto. Vem pular o carnaval, trouxe a filhona também. Isso, vem curtir o carnaval aí. E será que esse ano está bom para o Botafogo ou não? Ah, está me torcendo aí pelo título aí. Vamos ver o que vai dar. A bateria já está se aquecendo. O povo fazendo a festa. Mostra aí. A nova troca! A nova troca! Está muito calor assim para poder ficar com essa roupa ou não? Assim, está um pouquinho, um pouquinho. Toda hora eu vou ali para retocar a maquiagem. E olha o contraste dos olhos verdes. Negra de olho verde. Esse aqui está parecendo com o Casa Grande. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Tudo maravilhoso. Vindo aonde, curtiu o carnaval? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, aí curtindo a Game Minas. Tudo maravilhoso, bem organizado. Então, uma beleza. O que você teve a ideia de vídeo em João, aí? Ah, eu moro no Rio e vi curtir o carnaval aqui. Não sabia que ninguém se fantasiava, mas vamos curtir. E agora está curtindo aí. Está bom o carnaval, show de bola, show de bola. Beleza. Bom carnaval para você, viu? Falou, obrigado, igualmente. O carnaval aqui tem para todos os rostos. O pessoal da terceira idade também está se divertindo. Você está divertindo bastante? Aham. Já pulou bastante hoje? Já dançou bastante? Nossa, para o Botafogo também? Também. Falou uma coisa aqui. O pessoal de Minas Gerais, todo mundo sonha em participar de um carnaval, por exemplo, do estilo das escolas de samba do Rio de Janeiro. E vocês saem do Rio e vêm para Minas. É verdade, mas o importante é isso. Tem que haver esse deslocamento. Os mineiros vão para o Rio e os cariocas vêm para Minas. E são todos uma grande família. E são todos uma grande família.